Você conhece o nome secreto dos aracnachimps? A espécie do macaco-aranha é notável pelos seus poderes de lançamento de teia, habilidades acrobáticas, saltos potentes e múltiplos membros. Além disso, a espécie tem um nome especial que talvez nem seja mais canônico. No livro Ben 10 Força Alienígena, o Guia Completo, fatos da primeira e segunda temporada de Força Alienígena são explorados. E lá os aracnachimps são referidos como aracnapaniscos. No entanto, desde o episódio O Simiamandou, aracnachimps são chamados de... Bem, aracnachimps mesmo. Isso pode indicar que o nome canônico da espécie do macaco-aranha costumava ser um. E talvez por perda de informação, acabou sendo mudado. E se você não sabia disso, dá dois cliques na tela e me segue aí nas outras redes sociais.